Escureço Azul Água da fonte, turvela-me a água Rosário triste, nas mãos do crente Deus guarda a sorte da gente Esqueva-se a luz dos meus faróis Peça-me a cruz, vida quanto dóis Velho sinal, curva apertada Vê-se tão mal na estrada molhada Sorriso triste, ai de quem não mente Deus guarda a sorte da gente Cedia aos medos, fugia a dor Por entre os dedos, fugiste, meu amor Lá vem barraço, não fer ninguém Fundo cansaço, reduz o prazer Que noite triste, penso de repente Deus guarda a sorte da gente Deus guarda a sorte da gente Deus guarda a sorte da gente Deus guarda a sorte Deus guarda a sorte